E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E quarenta dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo, se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos no mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim lhe foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, e te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo, disse-lhe, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler, e foi lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar a liberdade aos cativos, e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, encerrando o livro, e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e aos olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos, e todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saiam da sua boca, e diziam, não é este o filho de José? E ele lhes disse, sem dúvida me direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui a tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse, em verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. E em verdade vos digo, que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por três anos e seis meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviada Elias, senão a celépta de Sidon a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se, e desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava nos sábados, e admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem, que tinha o espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo, Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo, Cala-te, e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. E veio o espanto sobre todos, e falavam uns com os outros, dizendo, Que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? E a sua fama divulgava-se por todos os lugares, em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças, lhe os traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos, saiam demônios, clamando e dizendo, Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. E sendo jadia, saiu, e foi para um lugar deserto. E a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o detinham, para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse, Também é necessário que o anuncie a outras cidades, o Evangelho do Reino de Deus, porque para isto fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia.